Ingrid Karim, muito obrigado por ter sido a pergunta aqui do Banco Federal. A gente já estava para marcar um monte de marmão. Eu venho acompanhando a sua trajetória, que vocês gostaram desse grupo. Eu queria começar esse bate-papo com você, falando do que levou você para o teatro. Bom, eu primeiro comecei no curso de modelo, porque o meu sonho era muito querer ser modelo. Aí depois fui dirigindo alguns palbites de TV, aí da TV foi em que eu entrei no teatro. Na TV você fez participações? Sim, eu fiz algumas participaçõezinhas em algumas das novelas, como o Norte da Só, produziu o domínio de casamento. E teve outras, mas eu era muito pequenininha, tinha 5 anos quando eu comecei na TV. E já em casa você encenava? Como é que nasceu essa paixão por representar? Eu sempre tive essa paixão de ser modelo, pela moda. Aí depois eu fiz ela na TV, eu falei assim, nossa, meu sonho é ser isso. Aí depois eu fui pro teatro. Aí eu comecei e nunca mais parei. E esse espetáculo que você já apresentou, você sempre faz personagem de princesa. Como é que é a tua emoção de você, criança, representar para outras crianças e sentir essa harmonia? Nossa, é uma alegria imensa estar levando o meu trabalho para outras crianças. Também pela minha idade, é muito gratificante para a gente. Não só para mim, mas como para outras pessoas do meio artístico. Desde crianças, a alegria delas, na hora de bater foto elas querem... O retorno depois do espetáculo, né? Aí tem algumas coisas que me encontram com todo o shopping. Nossa, você fez esse personagem, tchau, né? É muito gratificante. Excelente. E você também já teve uma experiência em cinema. Como é que foi essa tua experiência? Sim. Eu fui chamada para gravar um longa chamado O Coelho. Ele concorreu num festival de cinema chamado CinePay, em Recife. E eu ganhei o prêmio de melhor atriz. Mas aí foi pelo convite, eu já tive outras experiências com longa para cinema. Que tem também o que se chama Airido Sonhos. E cinema? A gente sabe que tem uma diferença entre cinema, teatro, televisão. Qual o meio que você acha, embora prazeroso, mas mais cansativo? Que demora mais. Demora mais é o teatro. Porque você tem que estudar o personagem, entrar no personagem, decorar texto, maquiagem. O cinema é uma coisa mais de gravar aquela cena, né? Sim, gravar aquela cena, pronto, acabou. E quais são os próximos projetos que você tem na sua mente? Agora você se destinaria mais ao teatro ou se tiver chance a televisão de desenvolver? Bom, eu estou fazendo algumas peças de teatro já para projetos. Certo. Mas para TV, tipo, eu estou aberta para oportunidades. Mas para TV eu não tenho nenhum projeto, não. E, por exemplo, a nível de grandes atores e grandes atores, né? Você tem alguma grande atriz que te inspira e que você percebe? Eu gosto muito da Luana Piovani. E ela, inclusive, já fez muitos espetáculos infantis. Já. Ela produz alguns espetáculos. Sim. E eu estou pretendendo fazer um Rock Shopping também. Rock Shopping? Sim. Com a Ábia de Oliveira, que a gente quer. Ah, eu quero. Aí eu também quero fazer passarela pra moda. E esses são os planos. É, você tem todo um universo, né? Sim. Tão nova pra descortinar, né? Sim. E com muito sucesso. Valeu. Muito obrigado por ter o programa. Obrigada a você. E é muito importante pra gente estar fazendo essa entrevista com você agora na Semana da Conheça, pra que outras meninas se inspirem no seu grandeiro e sigam os seus sonhos já desde cedidos. Tá bom? Obrigado. Obrigada a você. Valeu. Valeu.